Oi pessoal, estou pedindo ajuda para a gente procurar, cadê as minhas batatas fritas? Caraca, chego a estar com a cuca flamejante e não acho as minhas batatas fritas, cadê a batata frita? Já tem até raios e trovões, tem batata frita aí? Desculpa essa cara ainda amarrotada que eu ia entrar no chuveiro, mas eu estou encucado já alguns dias com alguma coisa. Eu sempre que vou ao supermercado para a madame, eu compro sempre dois ou três sacos de batata frita, porque eu gosto de comer batata frita quando eu estou aqui na sala assistindo algum filme pela TV. E não acho o raio das batatas fritas, então vou aproveitar que a madame deu uma saída para atender a farmácia e vou fazer uma procura, uma procura, vou descobrir onde é que ela escondeu. É claro que uma pessoa normal chega aqui na cozinha e olha para a geladeira, olha para o armário. Antigamente ficava aqui, está vendo? Ficava aqui, mas só tem batata palha, eu não como batata palha e queijo ralado, aí queijo ralado. Ficava aqui, ela escondeu. Caramba, procurei, 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 não achei, mas quando eu ia saindo, tropecei e aí, olha só, ela botou a minha cadeira do tiro em cima da geladeira, gente. Olha só, onde já se viu uma cadeira em cima da geladeira e lá estão as minhas batatas fritas. Olha só, onde já se viu uma cadeira do tiro em cima da geladeira e lá estão as minhas batatas fritas.